Temos a Aline Duarte, que é professora do IME da USP, membro do Neuromate, que é um projeto da FAPESP. Tudo bom, Aline? Tudo bom, Fernando? Tudo bem? Tudo bom. O que você vai nos contar hoje? Hoje eu vou contar para vocês como a gente faz um modelo matemático, mais ou menos para que ele serve, e a ideia é dar uma intuição de como a gente constrói o modelo matemático. Ótimo, então vamos lá. O problema de fundo que a gente vai usar para falar sobre modelagem matemática é o COVID-19, o coronavírus. E a ideia é que a gente sempre começa, quando a gente pensa em fazer um modelo, a gente tem que ter uma pergunta de fundo. A ideia é que a gente tem que traduzir essa pergunta em termos matemáticos. Então, no caso do COVID, a gente pode estar interessado em estudar, por exemplo, o número de contágios, ou como minimizar o número de contágios. Uma vez que a gente não consegue evitar que todas as pessoas sejam contaminadas, ou que as pessoas sejam expostas ao vírus, a gente pode se perguntar, então, quem a gente deve priorizar e proteger? Então, quem é o grupo de risco, dado que a gente não tem como proteger a todos, vamos dizer assim. E se a gente não consegue evitar que as pessoas se contaminem, a gente pode querer entender, ou querer estudar, qual é a melhor estratégia de tratamento. Por exemplo, uma vez que as pessoas estão contaminadas. A pergunta para que eu vou focar mais nesse seminário é como minimizar o número de contágios. Na verdade, eu nem vou falar sobre minimizar números, eu não vou falar em números, porque o que eu vou falar hoje seria o passo zero de como que a gente trata o problema. Que é como que eu escolho, como que eu construo um modelo matemático. Uma vez que eu tenho um modelo matemático, o segundo passo, dali em diante, a gente pode estudar os números e tentar minimizar esses números no máximo possível. Então, o modelo matemático é a tradução do problema em termos matemáticos, ou a descrição do problema em termos matemáticos. Se a gente quer descrever um problema geral, um problema como o coronavírus ou o covid, um número de contágios, a primeira coisa que a gente precisa saber são as características relevantes para o problema. E aqui é importante destacar que não é o matemático que vai escolher quem são essas características relevantes, mas um especialista da área. Então, a ideia é que a gente trate o problema de maneira multidisciplinar, converse com especialistas, com epidemiologistas, com médicos, com virologistas, com biólogos, e eles que têm que destacar para a gente o que é importante para responder a pergunta que a gente está interessado para estudar o problema que a gente quer. No caso específico do covid, por exemplo, quando a gente pensa em números, uma das coisas que a gente precisa levar em conta é o modo de transmissão. Que a gente sabe que pessoas, para se transmitir o vírus, a gente precisa estar fisicamente próximo dessas pessoas, então o ideal é que a gente consiga colocar essa característica no nosso modelo. Outra coisa que a gente já viu que funciona e que os especialistas vêm falando há bastante tempo é a maneira que as pessoas estão se deslocando. Quanto mais as pessoas se deslocam, mais livremente elas andam no espaço, mais rápido o vírus se dissipa. Então, do ponto de vista de característica relevante para a gente, a gente pode pensar que as pessoas podem andar sem restrição, ou se tem algum tipo de isolamento social, se as pessoas fazem quarentena. Períodos de incubação, se as pessoas têm ou não períodos de incubação, que é um período que a gente se cuida menos, vamos dizer assim, uma vez que ela não apresenta sintomas, ela pode estar se cuidando um pouco menos nos métodos de higiene, sem usar máscara, sem usar álcool em gel, esse tipo de coisa. Essas características, de novo, podem mudar quando a gente muda o problema, mas se a gente quer tratar por números, por exemplo, a gente pode usar algumas dessas características para tentar fazer um modelinho. Para começar, a gente pode pensar num modelo muito simples, onde a gente usa uma única informação sobre o nosso problema. Se eu quiser usar uma única informação, por exemplo, de que uma pessoa infectada transmite, em média, para outros três indivíduos. Esse é um dado que, por exemplo, a gente viu que aconteceu na China, e a gente pode tentar fazer um modelo usando essa única informação. Lógico que quando muda a informação, o modelo muda um pouquinho. Por exemplo, se a gente pensa no ponto de vista do sarampo, o número de contágios médios chega a 15. Então, o modelo a gente pode adaptar conforme o problema que a gente tem. Mas se a gente quiser focar em três, o que a gente pode pensar é que, bom, o número médio é três, mas as pessoas são diferentes, as pessoas se cuidam de maneiras diferentes, alguns respeitam mais isolamento social, outros respeitam menos. Então, uma vez que uma pessoa é infectada, o número de novas transmissões que aquele indivíduo vai gerar varia de indivíduo para indivíduo, varia do quanto aquela pessoa está se cuidando ou não, por exemplo. Outra coisa que a gente pode querer definir é como que isso vai variar. Então, uma das maneiras que a gente pode modelar essa variação, que a gente pode descrever essa variação matematicamente, é usando probabilidades. onde um indivíduo infectado infecta outros, dependendo de uma certa probabilidade. Então, isso significa que nem todo contato leva ao contágio. Então, você pode se aproximar de uma pessoa e não acontecer a transmissão do vírus. Isso, exatamente. Isso acontecer. E uma vez que a gente sabe que o contato é em média três, não significa que uma pessoa infectada vai infectar sempre outras três. Então, por isso que a gente coloca uma probabilidade. E aí, algumas pessoas vão infectar mais do que três indivíduos, mas outras vão infectar menos. O importante é que, usando essa informação, a gente consegue fazer um modelo que é um pouquinho mais realista, um pouquinho mais flexível. Mas, em média, a gente tem três novas infecções para cada indivíduo que contrai o vírus. E uma maneira que a gente tem de modelar esse problema, de descrever isso matematicamente, são usando as probabilidades. A gente pode escolher essas probabilidades de maneira a controlar esse número médio. Então, por exemplo, se eu digo que, se eu defino essas probabilidades para novas transmissões, aqui, claro, a gente faz um modelo simples para ficar mais fácil a visualização. Então, nesse modelo, cada indivíduo com o vírus pode transmitir entre zero e cinco pessoas. Lógico que, do ponto de vista prático, esse número podia ser ainda maior, né? Se uma pessoa infectada não respeita o isolamento social. Mas, por exemplo, 10% de probabilidade de um indivíduo infectar outras cinco pessoas. Mas eu tenho 6% de probabilidade de que o indivíduo infectado não infecte mais ninguém. Então, com essas probabilidades, eu garanto que, em média, cada indivíduo com o vírus transmite o vírus para outras três pessoas, mas ele é um modelo um pouquinho mais flexível, no sentido que não é sempre três, ele é um pouquinho mais realista. E aí, como que a gente consegue visualizar essa evolução no número de contágios no tempo? É como se a gente começasse com um único indivíduo infectado. Esse indivíduo, por exemplo, pode infectar outras três pessoas, mas a gente também pode ter números diferentes de três. a gente pode ter indivíduos que infectam duas ou indivíduos que infectam até cinco, quatro pessoas, indivíduos que não infectam mais ninguém. Mas a evolução temporal, de como esse número de novas infecções evolui no tempo, vai ter mais ou menos essa aparência. E esse é um modelo particular do que a gente chama de cadeia de Markov. Aline, o que é uma cadeia de Markov? Uma propriedade de uma cadeia de Markov é a gente pode pensar como sendo um objeto ou uma evolução temporal que, para eu conseguir prever o que vai acontecer na semana seguinte, se a gente pensar aqui o número de casos como evoluindo de semana para semana. Então, a primeira semana, segunda, terceira, e assim por diante. Então, para eu prever o número de novas transmissões na semana seguinte, a informação que eu preciso é o número de casos no presente, na semana que eu estou, mais as probabilidades de transição. Então, sempre que eu tenho um modelo onde, para eu prever alguma coisa na próxima semana ou no próximo período de tempo, eu preciso saber o presente mais as probabilidades de transição, isso caracteriza o que a gente chama de uma cadeia de Markov, que é exatamente o que a gente tem aqui. Se eu tenho exatamente o número de infectados nessa semana, mais as probabilidades de transição, eu consigo prever o número de novas infecções para a semana seguinte. Outra característica do coronavírus que a gente pode tentar adicionar nos nossos modelos são as transmissões para proximidades. No modelo que a gente tem agora, a gente não tem essa ideia espacial, a gente não vê os indivíduos como alocados no espaço, então a gente não consegue adaptar esse modelo. O que a gente vai fazer agora é um modelo muito simples para a transmissão por proximidade. Então, a gente pode imaginar que sempre que a gente tem um problema, a gente quer primeiro entender ele da maneira mais simples possível, então, o modelo mais simples que eu consigo imaginar e depois a gente vai deixando ele mais complexo conforme a gente entende as informações que a gente tem. Nesse primeiro momento, a gente pode imaginar que a gente tem indivíduos alocados no espaço, sim, mas a gente vai imaginar que esses indivíduos estão parados, eles não estão circulando. A gente pode imaginar, por exemplo, a situação de uma sala de aula, onde os indivíduos sentam todos os dias nos mesmos lugares. E aí a gente vai tentar entender o que acontece quando eu coloco um indivíduo infectado dentro dessa sala de aula e aí a gente vê como isso evolui com o tempo. Eu vou descrever os indivíduos suscetíveis, são aqueles indivíduos que podem contrair o vírus, são as pessoas saudáveis, como o quadradinho cinzas. Indivíduos infectados são as pessoas que estão com o vírus ativo nesse momento e que elas podem transmitir para outros indivíduos. E indivíduos recuperados, que são pessoas que já contraíram o vírus, mas que não transmitem mais o vírus. que vão ser caracterizados por cinza escuro. A ideia que agora a gente quer introduzir é a transmissão por proximidade. O que quer dizer proximidade nesse sentido se os indivíduos estão parados, se estão alocados no estado, no espaço, mas estão estáticos. Para a gente, proximidade vão ser os quadradinhos nas laterais. As pessoas que sentam do meu lado na sala, na direita, esquerda, na frente e atrás. Então, cada indivíduo infectado pode infectar até outras quatro pessoas. E a ideia é muito simples. Se a gente tem uma pessoa suscetível próximo de uma pessoa infectada, ela fica infectada com certa probabilidade. Depois de um certo tempo, o indivíduo que foi infectado se recupera e para de transmitir a doença. Se a gente começa sem pensar em probabilidade, cada indivíduo simplesmente transfere o vírus para os vizinhos sempre, com oito dias de infecção, o comportamento que a gente tem é esse. A gente tem uma onda de infecção em seguida de uma onda de recuperação. E no final, o que a gente tem é a população inteira se torna recuperada. Ninguém consegue sobreviver à pandemia sem em algum momento ter contraído o vírus. se a gente passa de oito dias para a infecção para quinze, ao invés de oito dias com o vírus ativo, um indivíduo fica quinze, dependendo do nosso problema, da informação que a gente tem sobre o vírus, a gente tem que adaptar ao nosso modelo. O comportamento do sistema vai ser basicamente o mesmo, a diferença é que a minha onda vermelha é muito maior. Então, se ao invés de oito dias infectado, um indivíduo fica quinze, o que a gente tem aí é uma onda vermelha muito maior seguida de uma onda cinza, as pessoas recuperadas. No fim, o resultado final é parecido, todo mundo acabou contraindo o vírus em algum momento, a diferença é que quando eu tenho uma onda vermelha maior, no fundo, o que eu tenho é maior número de infectados simultaneamente. Isso quer dizer que eu tenho maior número de pessoas recorrendo ao sistema de saúde, maior índice de pessoas transmitindo o vírus simultaneamente para outras pessoas? Não necessariamente você, mesmo estando próximo, você transfere, tem a questão probabilística, está certo? Então, você pode ficar do lado e não transmitir. Então, como é que você faz isso? Do mesmo jeito que antes a gente tinha uma probabilidade para descrever qual era o número de novas transmissões, aqui a gente pode colocar uma probabilidade de eu simplesmente não infectar o meu vizinho ou infectar o meu vizinho. Então, de novo, pensando no cenário da sala de aula, a ideia é que agora a gente está todo mundo parado, todo mundo senta sempre nos mesmos lugares, só que ao invés de eu sempre infectar os meus vizinhos próximos, eu tenho uma certa probabilidade disso acontecer. se a gente pensa que essa probabilidade é alta, pelo menos no começo da pandemia, por exemplo, onde as pessoas não tinham os hábitos de higiene que elas têm agora, a gente pode pensar que cada indivíduo infectado infecta os vizinhos com 60% de probabilidade, que é uma probabilidade muito alta. Do mesmo jeito, antes você tinha 15 dias, cada indivíduo infectado permanece infectado durante 15 dias e agora a gente pode ver que o sistema muda um pouquinho. Eu ainda tenho uma onda vermelha seguida de uma onda de recuperados, uma onda de infecção seguida de uma onda de pessoas que se recuperam, porque eu tenho uma alta probabilidade de me contagiar. A diferença é que isso ocorre de maneira menos regular, porque eu não infecto com 100% de probabilidade meus vizinhos. mas a gente pode imaginar que com o passar do tempo, uma vez que a gente toma conhecimento da pandemia, que a gente toma conhecimento dos métodos para evitar novos contágios, a gente pode fazer com que essa probabilidade baixe. Então, se a gente adota hábitos de higiene melhores, distanciamento social, usa máscara, usa luva, o que a gente pode esperar? A gente espera que a probabilidade de transmissão caia. Então, de novo, se a gente está num exemplo da sala de aula onde eu sento do lado dos meus vizinhos, então eu tenho probabilidade de transmitir o vírus para a pessoa da direita, da esquerda, da frente e de trás. A diferença é que agora eu tenho 40% de probabilidade de isso acontecer. É como se a gente interagisse menos, se tocasse menos e respeitasse um pouquinho mais o isolamento social em relação ao caso anterior. De novo, a gente vai ter uma onda vermelha que se espalha pela população, então muitas pessoas ficam infectadas, muitas outras pessoas acabam contraindo o vírus, mas agora, diminuindo de 60% para 40% essa probabilidade, com um pouquinho mais de isolamento, um pouquinho mais de... um pouquinho menos de contato, o que a gente começa a ver é que nós temos subpopulações que já não são atendidas, não são atingidas pelo vírus, e a gente começa a ter pessoas que conseguem sobreviver à pandemia, passar pela pandemia sem nunca ter contraído o vírus. no caso, por exemplo, desse quadradinho cinza claro, todas as pessoas ao redor dele, os quatro vizinhos ao redor dele se recuperaram e não passaram o vírus para ele, então mesmo ele estando próximo de uma pessoa que tinha o vírus, ele não contraiu, porque a gente conseguiu baixar essa probabilidade de transmissão de 60% para 40%. E num cenário ainda mais ideal, com ainda mais restrições de interação social, a gente pode tentar baixar essa probabilidade para 30%, por exemplo. E o que acontece quando a gente começa com um único indivíduo infectado é o seguinte, o vírus vai simplesmente morrer muito rapidamente. Aqui já não tem mais ninguém com o vírus ativo, então mais ninguém, nenhuma nova transmissão vai acontecer. Então a gente pode pensar, por exemplo, no caso de Fernando de Noronha, acho que há dois dias atrás, foi noticiado de que acabaram os casos ativos de coronavírus em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma ilha, então já começou com poucas pessoas infectadas e logo em seguida eles já adotaram medidas bem extremas de isolamento social, então eles conseguiram conter o vírus muito rapidamente. Esse seria o parâmetro ideal, a gente começa com um indivíduo infectado ou com poucos indivíduos infectados e logo no começo a gente adota uma medida muito forte de isolamento social, medidas de higiene. Sob essas condições a gente teria uma probabilidade de novas transmissões muito baixas e a gente conseguiria exterminar o vírus muito rapidamente. E de novo, isso é outro exemplo de cadeia de Markov. Claro que aqui muda um pouquinho, é um pouquinho mais difícil de visualizar as novas transmissões, mas o ponto é que dependendo da probabilidade de transmissão, o que importa é se eu sei quem são as pessoas infectadas, recuperadas e suscetíveis no presente, eu consigo prever qual é a probabilidade de novas infecções, consigo prever a probabilidade do que vai acontecer no futuro. Então isso também é uma característica das cadeias de Markov, é um outro exemplo de uma cadeia de Markov. E bom, na vida real as pessoas se deslocam. se a gente parar para pensar, a gente pode pensar no que acontece dentro de uma subpopulação, a gente vai ver agora, e essas pessoas estão se deslocando livremente no espaço, como se fosse um festival, como se fosse uma festa, tá? E a gente vai ver como que isso, como que uma pessoa infectada pode simplesmente transmitir para todas as outras, praticamente, tá? Isso pode influenciar a população inteira. agora a gente ainda continua com os indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados, suscetíveis em verde, infectados seguem vermelhos e recuperados em cinza. Uma vez que eu não estou mais parada no espaço, eu tenho que definir de novo o que é a proximidade para a gente, o que é um indivíduo suscetível próximo de um infectado. Como os indivíduos estão se deslocando, uma maneira de pensar é a gente bota um círculo em volta desse indivíduo, sempre que alguém entra dentro desse círculo tem uma certa probabilidade de ser infectado. A gente pode pegar, inclusive, probabilidades bem baixas, como 20% de probabilidade, porque uma vez que os indivíduos estão se deslocando, é muito mais provável que a gente se encontre. Então, a gente acaba encontrando muitas pessoas e mesmo com probabilidades baixas, a gente vai ter um grande número de infecções. Do mesmo jeito que antes e depois de um tempo, os indivíduos se recuperam e, num modelo inicial, a gente pode imaginar que os indivíduos andam livremente no espaço. No sentido de que se a gente vai numa festa, se a gente vai num festival, se a gente vai num evento, a gente anda livremente no espaço sem necessariamente ter um rumo certo para ir e voltar sempre. E o que vai acontecer se a gente adota, por exemplo, um raio de transmissão alto, onde a gente não se preocupa em evitar pessoas, é uma contaminação geral muito rapidamente. Então, a gente tem uma onda de infecções muito rápida e muita gente infectada simultaneamente. Praticamente, a população inteira fica infectada em determinado momento. O que, logicamente, não seria bom porque a gente teria aí uma sobrecarga bem grande no sistema de saúde, por exemplo. Uma coisa que a gente pode fazer para evitar esse pico é diminuir o raio de transmissão. Então, se antes a gente sair esbarrando e cumprimentando as pessoas de maneira sem critério algum, vamos dizer assim, se a gente diminuir esse raio, se a gente aumentar esse isolamento, então eu diminuo esse meu raio de interação pela metade, o comportamento do sistema vai ser bem parecido. Eu ainda vou ter um grande número de infecções, praticamente toda a minha população vai ser contaminada em um determinado momento. A diferença é que isso vai levar muito mais tempo para acontecer. Então, eu tenho muitas infecções, muitas pessoas vão acabar contraindo o vírus, a diferença é que isso acontece de maneira muito mais lenta. Então, a gente tira essa sobrecarga do sistema de saúde, por exemplo. Isso fica muito claro quando a gente compara os dois sistemas com o distanciamento social e sem distanciamento social, simultaneamente. Como esse demora um pouquinho mais para começar, a gente pode, inclusive, dar um pouquinho de vantagem para ele e mesmo assim a gente vai ver que o modelo sem isolamento social acaba passando muito rapidamente. O número de contagens aumenta muito mais rapidamente. Então, aqui fica claro que em ambos os casos eu começo com um único indivíduo infectado, com as mesmas probabilidades de transmissão, os mesmos tipos de comportamento, a única diferença entre um sistema meio outro, é o raio de transmissão. Então, quando eu diminuo pela metade o raio de transmissão, eu já diminuo consideravelmente a velocidade com que o vírus está se dissipando na nossa comunidade. E, do ponto de vista ideal, seria a gente adotar isolamento dos infectados. Num caso muito, muito extremo, digamos, onde a gente consegue isolar 100% das pessoas que estão infectadas, mesmo que a gente comece com uma subpopulação contaminada, a gente vê que o vírus termina muito rapidamente, as infecções terminam muito rapidamente. Qual que é o problema deste quadro ideal? Porque o quadro ideal aqui, eu estou considerando que 100% dos indivíduos infectados são retirados muito rapidamente da nossa população. Isso implicaria na prática testar em massa, porque eu preciso testar as pessoas muitas vezes para ter certeza e controle de onde está o vírus em todos os momentos de tempo. Então, do ponto de vista prático, não é muito realista. O que a gente pode, o que a gente gostaria, digamos, é que fosse, pelo menos, se não 100% dos infectados eu conseguisse detectar, eu conseguisse detectar uma alta porcentagem desses infectados. Se a gente fizesse a alta porcentagem com 80% dos casos, por exemplo, e aqui os 20% que não são detectados porque eu não testei, por exemplo, vão ser pontos amarelos no nosso vídeo. O que vai acontecer é que mesmo com só 80% das pessoas sendo colocadas em isolamento, o vírus, logicamente, vai demorar um pouco mais para ser exterminado, mas mesmo assim uma grande parte da nossa população não vai contrair o vírus. Ou seja, grande parte da população vai passar pela pandemia ilesa. Mas é claro que 80% ainda é uma porcentagem alta, então a gente precisaria de uma testes em massa, que seria o ideal, né, uma das características mais efetivas para terminar com as infecções, para terminar com as novas transmissões. e bom, esses foram três exemplos de modelos muito simples ou os mais simples que a gente pode imaginar usando algumas características do COVID, mas a pergunta que eu tinha comentado no começo e que eu ia usar como plano de fundo para falar sobre os modelos era o número de contágios e eu não falei em número nenhum. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente fez agora foi o primeiro passo se a gente quisesse estudar os números. Então, uma vez que a gente escolhe o nosso modelo, que a gente tenta fazer o melhor modelo possível com as ferramentas que a gente tem, com a informação sobre o problema que a gente tem. O próximo passo, aí sim, seria fazer a previsão dos números, contar e ver como que esses números estão mudando quando a gente muda alguns desses parâmetros, as probabilidades, a maneira de transmissão, se tem ou não isolamento. E aí, sim, uma vez que a gente tem isso, a gente pode comparar os números e aí eu posso falar em minimizar os números. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, usando as curvas dos números de contágio, que são as famosas curvas exponenciais que as pessoas têm falado, que não é o objetivo do que eu pretendia falar, mas é daqui que vêm essas curvas dos números. Quando a gente fala em curva de números de contágio, tem um modelo por trás, a gente está assumindo algum desses modelos ou algum outro modelo por trás dessas curvas. Então, esse estudo dessas curvas exponenciais vai ser um motivo, vai ser o assunto do próximo seminário que vai ser dado pela professora Florença Leonardo, que é a professora do IMIUSP. E, para encerrar, eu só queria fazer um comentário que esses modelos que eu falei não são modelos que foram construídos para o COVID. É lógico que, dependendo do problema, a gente vai ter que construir um modelo do zero, mas muitos desses modelos já foram usados em outros problemas de epidemiologia, outros problemas de transmissão. A gente pode, inclusive, usar para coisas que não são de doença especificamente. A gente pode pensar muitos desses modelos como descrições de transmissão de informação, por exemplo, transmissão de fake news. A gente pode usar esse tipo de problema, esse tipo de modelo para investigar outras coisas que não sejam relacionadas ao COVID. E o que eu tinha para falar era isso. Obrigado, Aline. Esperemos o próximo seminário sobre as curvas disponibilidades da professora Polense.